E aí galera, bom, vou mostrar pra vocês aqui como estão os pinchinhos, primeiramente eu queria pedir desculpa pela falta de vídeo, mas é que eu tô, tá muito corrido aqui e eu tô bem sem tempo pra fazer vídeo e tal, mas agora eu vou mostrar aqui pra vocês como eles estão. Tá meio escuro a filmagem porque tá chovendo muito aqui, então tá bem escuro mesmo o tempo. E aí 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 São todos eles muito bem, são bem saudáveis, graças a Deus aí. Lembrando que são quatro pinchinhos de ganizé e dois de galinha caipira. Bom, então o vídeo é pra isso, pra mostrar como estão os pinchinhos e pra eu pedir desculpa mesmo pra vocês pela falta de vídeos, porque realmente tá muito corrido aqui, mas eu vou tentar normalizar aí a frequência de vídeos do canal. Beleza galera? Quem gostou do vídeo, deixa um like aí, comentário, e quem não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Valeu galera, até mais! E aí E aí E aí E aí E aí